Agora eu convido dois gênios da cantoria, duas estrelas, vamos aplaudir com muito carinho, muito entusiasmo Moacir Laurentino e Sebastião da Silva Vamos lá, começou poetas Plateia, membros da comissão Gênero Cestilhas, tempo 5 minutos Assunto pra Sebastião e Moacir Eu sempre lutei pra ter Eu sempre lutei pra ter Cadê os aplausos com muito carinho, muito entusiasmo pra Sebastião da Silva E Moacir Laurentino Eu sempre lutei pra ter Boa expressão pra cantar Amigos para palestra, terrenos pra cultivar Uma família estudando e uma casa pra morar Sempre lutei por meu lar O pão para mastigar Pra ser grande é coisa rara e um pão a gente reparte Eu sempre lutei pra ter Talente de talento e um convívio harmonioso com meus colegas de arte Lutei por meu lar Lutei pela minha parte Lutei por 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 minha parte Cadê os aplausos com mais carinho, mais entusiasmo pra Sebastião da Silva e Moacir Laurentino Concluíram as Cestilhas Agora vamos para o mote em 7 Pai me deu educação Mamãe me ensinou a paz É assim que um casal faz E os meus fizeram assim Meus pais fizeram por mim tudo isso e muito mais Meus pais Meus pais me deram bebida na terra do Ceará Coca-Cola e Guaraná que por mim é preferida Tudo quanto eu sou na vida só agradeço a meus pais Fizeram o que ninguém faz embora perto do fim Meus pais fizeram por mim tudo isso e muito mais Nunca me faltou guarida, sapato para calçar Roupa boa pra usar, água gelada e comida Eu sempre tive na vida bons apoios sociais Desde o tempo de rapaz na vida nada é ruim Meus pais fizeram por mim tudo isso e muito mais Os meus pais me deram escola aos oito anos de idade Com muita dificuldade que quem faz Jesus controla Me oferta viola, meu ganha fama e cartaz Coca-Cola e farofa de gingilim Meus pais fizeram por mim tudo isso e muito mais Pra primeira comunhão as roupas meus pais me deram E depois eles quiseram dar a orientação Me ensinar a ser cristão respeitando o pai dos pais Me afastar do satanás e da tentação de cair Meus pais fizeram por mim tudo isso e muito mais A minha mãe me dizia se deite mais vá rezar Me botaram a trabalhar logo bem cedo do dia Me deram comidoria bem feitas de cereais Pra eu poder viver em paz eles dois fizeram assim Meus pais fizeram por mim tudo isso e muito mais Sempre na minha guarida eu tive aonde dormir Roupa boa pra sair refeição boa e comida Uma vida bem vivida entre os meus sociais Um ambiente de paz em um simples camarim Meus pais fizeram por mim tudo isso e muito mais Me ensinar as orações e trabalhar com desempenho Por isso é que eu ainda tenho eternas recordações A cantar essas canções de briga de amor e paz Me fizeram por mim tudo isso e muito mais O que eu quis meu pai me deu amor, carinho, atenção, roupa, lar, habitação Tudo isso aconteceu Só que meu pai já morreu, já tá com o pai dos pais A minha mãe também já e já está com o Elohim Meus pais fizeram por mim tudo isso e muito mais Papai está no lugar pra onde foi meu avô Ele foi e eu também vou qualquer dia repousar Mas me ensinou trabalhar e azelar os batagais E as plantas naturais que nasceram em meu jardim Meus pais fizeram por mim tudo isso e muito mais Aplausos com mais carinho, mais entusiasmo pra Sebastião da Silva e Moacir Laurentino Concluíram a segunda tarefa, vamos pra terceira Mote de Cacílabo, tempo, cinco minutos Atenção plateia, atenção poetas Membros da comissão, o mote é o seguinte Trago a pele do rosto bronzeada da quintura das chamas do verão Trago a pele do rosto bronzeada das quinturas das chamas do verão Cadê os aplausos pra Sebastião da Silva e Moacir Laurentino Trago a pele do rosto bronzeada da quintura das chamas do verão Pode ter esse S, das chamas, né? Trago a pele do rosto bronzeada da quintura das chamas do verão Minha gente, eu nasci no interior Já passei a maior dificuldade Muitas vezes eu venho pra cidade pra comprar uma feira sem valor Já fui eu um herói trabalhador no plantio sagrado de algodão Muitos calos eu tenho nessa mão Do supapo, do cabo, da enxada Trago a pele do rosto bronzeada da quintura das chamas do verão Também sou sertanejo de um recanto Onde o homem precisa ser mais forte Numa guerra da vida contra a morte Passa e crise também derramei pranto De joelho no chão já roubei santo Para a chuva cair na região Mas num osso de estalo, de truvão e de água na terra não cai nada Trago a pele do rosto bronzeada pelas chamas do fogo do verão Minha gente, eu que tive pouca escola Certo tempo inventei só de cantar Assisti-lhe o galope à beira-mar Que poeta se o mundo não enrola De herança eu só tenho essa viola Pra lutar eu só tenho a minha mão O meu pão eu arranco só do chão No momento que tem terra molhada Trago a pele do rosto bronzeada Da quintura das chamas do verão Sou sujeito a seca, fome e peste Porque moro num canto muito triste O prefeito vê tudo e não assiste E o governo do estado não investe Eu que sou de um recanto do nordeste Onde chove um ano e oito não Eu da terra arranco o próprio chão Arrastando três libras de inchada Trago a pele do rosto bronzeada Da quintura das chamas do verão Eu preciso de Deus todo momento E do milagre de Deus pra me ajudar Dessa força que tenho pra trabalhar Enfrentando o mais duro sofrimento A viola é só meu instrumento Que aprendi a mexer, tocar baião Minha arma maior é oração Que o homem sem Deus está sem nada Trago a pele do rosto bronzeada Da quintura das chamas do verão Sou da ala do povo esquecido Que não tem ver, nem voz, nem faz protesto Mesmo sendo tão pobre, tão honesto Pelo povo eu sou muito esquecido Muito pouco eu tenho recebido Das riquezas dos cofres da nação E só no simples período de eleição Minha casa por rico é visitada Trago a pele do rosto bronzeada Da quintura das chamas do verão Eu que vivo somente de poesia Mas na roça eu vivi de trabalhar Numa luta que é tão rudimentar Eu me lembro demais do que eu vivia Hoje em dia é somente a cantoria Que tem sido pra mim o ganha-pão Tenho a arte por minha profissão Com a garganta cansada e atuada Trago a pele do rosto bronzeada Da quintura das chamas do verão Também sou um herói agricultor Sem ter terra, sem gado e sem dinheiro Trabalhando na roça o dia inteiro De inchada, chibanca e cavador E só volto pra casa ao sol se pôr Pra fazer uma mísera refeição O cabelo assanhado, pé no chão Calça suja e camisa empoeirada Trago a pele do rosto bronzeada Da quintura das chamas do verão Para a arte ainda trago a atitude Que eu prometo cantar e nada falho Meu esforço tem sido meu trabalho Minha roupa também cheia de nude O meu banho tem sido do açude Ou das águas que tem no cacibão Com a lata pesada em cada mão Arrastando de vez álcool a salgada Trago a pele do rosto empoeirada Na quintura das chamas do verão Valeu, cadê os aplausos? Com mais carinho, mais entusiasmo Pra Sebastião da Silva e Moacir Laurentino Agora vamos pro gênero final Lembrando que não vai a julgamento Tempo, cinco minutos Gênero, dez de queixo caído Com assunto preso É um desafio Desafio O povo gosta de desafio A Genô gosta Zé Cardoso gosta Pra esquentar de vez Aplausos pra Sebastião da Silva E Moacir Laurentino Viajei todo o país De João Pessoa, Campinas, São Luís E Teresina me dei bem em São Luís Cantei imperatriz E pelo povo bem ouvido O canto foi escolhido Hoje à noite limoeiro Pra pegar meu companheiro Nos dez de queixo caído Ô Moacir meu parceiro Prove que é poeta forte Em limoeiro do norte Eu sempre fui o primeiro Você foi o derradeiro Que por mim sempre é vencido Vou fazer o esclarecido Cante, garanta seu ego Que se correr eu lhe pego Nos dez de queixo caído Se eu prometer Não nego Seja na rua Ou no morro Eu tenho coragem Não corro Na batalha Não me entrego Pra satisfazer meu ego Haja o que Deus For servido Se eu perder Estou perdido Mas vai dar-se um pega-pega Que eu vou vencer Meu colega Nos dez de queixo caído Sebastião não se entrega Na batalha Do repente Que ele é um velho Valente E o meu valor Ninguém nega Tenha calma Meu colega Não se faça Aburrecido Alerte bem o ouvido Não venha com coisa feia Ou canta Ou morre na peia Nos dez de queixo caído Pra bandido Eu dou cadeia Dou arma Para o perverso Do repente A quem tem verso Que moa Assim não se alheia Pra aquele que quer cocheia Dou um bojo Do ouvido Dou um paio Sacudido Pra repentista Que canta E você com tudo Se espanta No dez de queixo caído Eu dou um paio Eu dou o almoço E janta Pra aquele que está faminto E pra aquele que é distinto Eu dou jardim Fora e planta Eu dou prece Para a santa Pra o político Eu dou partido Pra mulher Eu dou vestido Pra banho Eu dou sabonete Pra você Dou é cacete Nos dez de queixo caído Ofereço um tamburete Pra quem está perto de mim Dou orvalho Pra o jardim Pra menino Eu dou sorvete Para chefe Eu dou catete Num lugar bem escolhido Mas sendo para bandido Que corre Mas não se ampara Eu dou é tapa Na cara Do dez de queixo caído Pra praia De Pajussara Eu tenho claro Da lua Tenho sereta Pra rua Que é uma coisa Clara Para cerca Eu dou vara E para o boi Dou o mugido Eu dou o pirão Mexido Para quem Fome sentir E dou penha Pra moacir Nos dez de queixo caído Eu dou fama Pra Valdir Que é bom E é talentoso Dou parceiro A Zé Cardoso Quando quiser me assistir Dou verso É quem quer ouvir Que é aquele Que tá ouvido Mas pra moeta Trevido Eu tenho Todo momento Peso, carga E sofrimento No dez de queixo caído Eu nunca fui violento Mas hoje é o jeito ser O jeito é lhe ofender Tingir o seu pensamento Acabar seu argumento Desmantelar seu sentido Fazer você dar gemido E rasgar o seu retrato Ou você corro eu mato Nos dez de queixo caído Com o povo eu faço o trato Que eu dou conta do serviço Assumo meu compromisso No mês certo Dia exato Dou até carne de pato Para o faminto vencido Pra animal atrevido Eu dou cabresto de aço De cangalho Do espinhaço Nos dez de queixo caído O último repente faço Pra mimosa multidão Eu abro meu coração Pra vocês terem espaço No trabalho sem fracasso Que aqui foi promovido Agradeço ao prometido Um beijo pra limoeiro E palma pra meu companheiro Nos dez de queixo caído Eu abro meu coração Eu abro meu coração Eu abro meu coração